E ele começou bem, começou ao lado da família. Denejú, você começou pra cima, você começou aí glorificando, exaltando o nome do Senhor. E hoje é o primeiro dia, carreira solo e do lado da família. É muito importante isso. Com certeza, muito importante mesmo. Tô muito feliz, só ficou faltando aqui o meu pequenininho, o Davizinho. Mas a família toda reunida pra contemplar a glória de Deus hoje aqui na minha cidade, né? Começando dando um pontapé inicial, como você falou, né? Hoje foi o show oficial, o primeiro show dessa nova caminhada em nome de Jesus. Recebendo a bênção dos meus pastores, recebendo a bênção da minha cidade, né? Recebendo a honra da minha cidade, desse público maravilhoso. Hoje foi realmente uma administração abençoada. E eu quero agradecer junto com os amigos como você, Braguinha Mara, a toda a turma do Desperta Brasília, Gleison Willi aí, Willi Produções. A todo mundo, Fabiano Castro, Micarla Castro, a toda a nossa nova equipe aí que Deus levantou. Ocia Mais Amor, essa galera que tem realmente colocado o coração, colocado o talento, o dom, tudo pra louvar ao Senhor junto comigo. E eu quero agradecer ao Brasil, né? Eu quero pedir oração, intercessão ao Brasil inteiro por essa nova caminhada. Aproveitando a oportunidade, Pastor Dedê, traz uma mensagem profética, uma mensagem de ânimo, uma mensagem positiva, ao lado da sua família e aos brasileiros. Amém, glória a Deus. Nós temos buscado muito a presença do Senhor, a vontade, a direção de Deus. E uma palavra realmente, Jeremias 33, 3, que diz assim, Clama a mim, responde-te a isso, coisas grandes e ocultos que não sabes. Realmente, muitas coisas têm acontecido, coisas grandes, coisas que eu não sabia têm acontecido, convites, assim, de lugares, pra gente realmente ministrar em alguns lugares que eu jamais imaginava estar. Então, assim, eu quero dizer pro Brasil, nós estamos aqui à disposição pra ministrar na sua cidade, no seu país, aonde for, queremos levar as boas novas do Senhor, levar essa unção da alegria, em nome de Jesus. Então, você pode entrar no nosso site, www.ddjunior.palcommp3.com E também, né, tem o Twitter, pra que você possa seguir e saber das novidades, arroba DDJunior. Amém? Família DDJunior, ligado no Desperta Brasília!